Fala galera, Copa do Mundo acabou e com isso o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e demais competições estão de volta. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os recordes mais difíceis de serem quebrados no maior campeonato do país. Portanto já deixe o seu joinha para ajudar na divulgação e se você ainda não se inscreveu no O Clubista, tá esperando o que meu brother? Maior artilheiro em uma única edição O recorde de gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro pertence ao Washington, o Coração Valente, que na edição de 2004, já no sistema de pontos corridos, balançou as redes em 34 oportunidades vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Naquele campeonato aconteceram 46 rodadas, nas quais 38 delas o Washington esteve em campo. Até hoje ninguém se aproximou desse recorde e acredito que vai demorar bastante para ser quebrado, pois em 2004 o campeonato teve mais clubes e mais rodadas. Maior artilheiro em um jogo O ano de 1997 foi sensacional para os vascaínos e para Edmundo, que só não fez chover na edição do Campeonato Brasileiro daquele ano. O animal liderou a conquista do Cruz Maltindo marcando gols de tudo quanto é jeito, tendo inclusive quebrado o recorde de gols em uma única partida na história do Campeonato Brasileiro, quando fez os 6 gols da vitória do Vasco sobre o União São João. O atacante terminou aquele campeonato com 29 gols em 28 jogos disputados. O jogador mais velho a ser o artilheiro No Campeonato Brasileiro de 2005, o Vasco fez uma campanha ruim, sempre estando no bolo dos clubes que brigavam contra o rebaixamento, mas com a ajuda dos gols de Romário, conseguiu escapar da degola nas rodadas finais. Naquele campeonato, o baixinho tinha 39 anos de idade, e os seus 22 gols marcados fizeram dele o jogador mais velho a se tornar o artilheiro do Brasileirão. O Vasco tem histórico de revelar grandes atacantes e vários recordes individuais do Campeonato Brasileiro, e envolve muitos jogadores que saíram das categorias de base do clube, como é o caso de Roberto Dinamite, que com apenas 20 anos de idade, foi o jogador mais jovem a ser o artilheiro de uma edição do Brasileirão. Isso em 1974, quando marcou 16 gols na campanha do primeiro título Cruz Maltino no Campeonato. Jogador que mais marcou gols em toda a história Roberto Dinamite também detém o recorde de mais gols marcados em toda a história do Campeonato Brasileiro. O ex-atacante jogou 19 edições da competição, totalizando mais de 300 partidas, e com 190 gols marcados. Único estrangeiro a ter sido o artilheiro Ao longo da história, muitos foram os estrangeiros que vestiram a camisa de clubes brasileiros e entraram em campo em partidas válidas pelo Brasileirão. Alguns chegaram perto do posto de goleador máximo, mas nem todos obtiveram êxito, e o único nome que conseguiu a difícil façanha foi o uruguaio Pedro Rocha, que na edição de 72, quando vestia a camisa do São Paulo, terminou Brasileirão com 17 gols. Jogador com a melhor média de gols da história Em 1977, o Atlético Mineiro terminou Brasileirão com o vice-campeonato, em uma campanha de 17 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, já que a grande final contra o São Paulo foi decidida nos pênaltis. No plantel atleticano estava Reinaldo, artilheiro daquela edição com 28 gols marcados, e o mais surpreendente disso tudo é que o centroavante disputou apenas 18 jogos, onde elevou a sua média para incríveis 1,55 gols por jogo. Jogador mais jovem a ser campeão O meio-campo Diego Ribas, hoje jogador do Flamengo, apareceu muito bem no Santos em 2002, quando o Peixe conquistou o Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o jogador tinha apenas 17 anos de idade, e ao lado de Robinho, comandou a surpreendente campanha do Peixe na reta final do campeonato. Jogador mais velho a ser campeão O Campeonato Brasileiro de 2016 foi conquistado pelo Palmeiras, e no elenco do Verdão, estava o meio-campo e lateral-esquerdo Zé Roberto, que naquele ano tinha 42 anos de idade, o que fez dele o jogador mais velho a conquistar o título do Brasileirão.